Olá amigos do canal muito bem vindos meu nome é Luiz hoje nós vamos verificar aqui né nós vamos apresentar nós vamos curtir juntos um receiver da Akai né esse aqui não é novidade nós já tivemos alguns outros aqui parecidos né no canal mas esse aqui também é legal é um aparelho que vale muito a pena a gente rever relembrar não custa nada e esse que está muito bonito então é mais legal ainda espero que vocês gostem né a gente vai começar agora aí ó mostrando já o modelinho dele a A35 na da Akai Akai marca consagrada no mundo todo equipamentos de primeiríssima não tem mesmo o que falar ó a gente tem aqui um cabo de força é original vem aqui ó escrito Akai e dos dois lados hein às vezes vem num só né aqui ó a gente tem as conexões para caixas de som então a gente tem aqui em cima sistema A embaixo o sistema B aqui para um jogo né um par de caixas e aqui para outro par de caixas que você pode ouvir né ou duas embaixo duas em cima ou as quatro simultaneamente tudo vai de você você selecionar isso no painel frontal né aqui você tem alimentações elétricas para outros equipamentos aqui nós temos o seletor de voltagem né com as opções que vão de 240 até 110 volts né você vai mudando tem um um rasgo aqui bem no meio né vamos ver se dá para ver melhor para a chavinha de fenda e você muda tem a setinha aqui tá em 110 né mas você pode mudar dependendo da região que você mora ele vem aí com todo o descritivo todos os descritivos só que é um apoio de antena que vinha com ele uma anteninha extra aí que vinha né a maioria se perde no caminho é normal a gente tem conexão de antena aqui por cachimbinho né que você é conexão de antena de fm e conexões de antena de am né esse aparelho tem uma coisa interessante ele tem um reset né se ele fica muito tempo parado às vezes esse aparelho ele o painel não funciona bem ou ele para a gente dá um reset aqui para ele retornar né como se fosse um choque nele aí que ele retorna as suas atividades não é também para utilizar isso com frequência né claro tudo que você faz demais acaba danificando a gente tem conexões nesse aparelho a tape um tape dois né ele é traz também aqui uma conexão de cd aqui ó deitada uma conexão fono específica para tocar disso com aterramento lembrando que os plays aqui ó são também entradas auxiliares então ele oferece boas entradas aí um bom conjunto de entradas para os seus equipamentos né hoje que a gente usa aí é notebook celular a gente usa tudo quanto é coisa aí para conectar num aparelho né adaptador de brulei a gente vai ver aqui utilizando essas entradas aí a gente já vê aqui um painel super super conservado é um aparelho que está lindíssimo eu vou virar para a gente ver e confirmar o que eu tô falando aqui eu vou fazer as conexões e já volto para a gente dar continuidade aqui no vídeo virei o aparelho nós vamos apreciar então aqui pela parte da frente né estamos vendo aqui lateral gabinete né um aparelho extremamente conservado aqui a gente tá vendo a outra lateral ea frente dele que é muito bonita também né e tem detalhes aí que vão ser bem legais né um dos detalhes que eu vou mostrar para vocês ligar a gente liga nesse botão né ele traz aqui o modelinho dele a cai né um dos detalhes bem legais essa tampinha aqui que guarda né o painel né onde você faz aí as alterações as configurações necessárias para você curtir né e esse painelzinho aqui ele entra né ele vai embutindo aqui ó se você quiser ele fica totalmente aparente você podendo mexer aí no equipamento aí sem problema nenhum né ele tem aqui desse lado memórias que você pode fixar estações né tá então é legal também aqui você tem os botões onde você escolhe cd fono é o tape 1 tape 2 aqui você tem um controle de volume que é deslizante você passa o dedo aqui né deslizante não né digital você passa o dedo e vai ele vai marcando aí o volume né e aqui no painel você tem vários 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 meios aí de fazer o som ficar do seu gosto né mas os mais comuns aí a gente vai mostrar né aqui ó sistema a e b aquilo que eu falei das caixas de som escolhi só o sistema a porque tá ligado só duas caixas o sistema b você pode ligar outras duas caixas então você acionaria aqui ou você pode tirar o a e só usar o b então ele tem essas múltiplas possibilidades né ele tem controles aqui de graves né você põe mais aqui ou menos aqui como indica né e de agudos também mesma forma balanço só apertar a setinha aqui você tem chover mais coisas aqui band você vai mudar a banda aí da de de estação de rádios né você tem aqui o a escolha de estações mais alto mais baixo você vai mudando aqui também e essa mudança pode ser manual ou automática você seleciona aqui a a manual ele vai mudando ponto a ponto a estação mas a automática ele já vai direto na estação que estiver com uma boa sintonia né então nós vamos ligar esse aparelho mas não antes de mostrar com o que ele vai tocar hoje o vídeo de hoje vai ser com essas caixas master 100 né vamos ver a outra aqui do outro lado também né caixas master 100 nós vamos utilizar esse toca disco zakai que por coincidência é desse conjunto conjunto né eu adquiri separadamente mas por coincidência é do mesmo conjunto e essa caia aqui tá muito lindo também tá sem tampa porque a gente tá pulindo a tampa deixar ele impecável usar o mesmo né e nós vamos utilizar também o clds 104 da pioneer deixa eu ligar ele já aqui muito bom vamos ver o que tem aqui dentro cd e pronto tem um cd aí com músicas eletrônicas variadas tá vamos lá vamos acender ele aqui ó vou ligar o painel e já deve tocar rádio né vamos ver aqui olha lá você dá um toquezinho aqui e ele vai procurar a próxima estação vamos procurar mais aqui ó 26,9 da band news fm em são paulo nesse fim de manhã de volume ó temperatura média termômetros e média agora na capital muito legal né os pontinhos vão se somando né aqui também para controlar graves e o agudo deixa eu aumentar um pouquinho ó graves tá a gente pode diminuir muito até e deixar estável o agudo a mesma coisa do lado direito lá ó tá vendo beleza né aqui vão tá os marcadores aí né o pessoal chama de ver uso leds de intensidade né enfim aqui você tem as estações a marcação de estéreo aqui quando tá perfeitamente sintonizado ele fala fala que túnel né tá sintonizado tá legal vamos passar mais uma estação depois a gente já muda pra ouvir disco aí cd né vamos ver aqui como a gente pode ver ó ele vai buscando as estações que sintoniza melhor beleza né bacana vamos passar então ó pra fono passei pra fono aqui ele marca né fono e a gente vai então eu deixar aquele já suspenso eu só vou baixar o bracinho aqui e vou aumentar um pouquinho o volume que a gente vê a performance do fono e aí o e aí e aí Vamos dar uma abaixadinha aqui, nós vamos passar então para CD, vou colocar aqui CD, ele marca CD, eu vou levantar aqui o bracinho só para não ter nenhum tipo de confusão, a gente vai colocar o CD para tocar aqui, o CLDS-104, ele já muda, vamos mudar de música, essa música sempre iniciando aí nos vídeos, vamos ver essa daqui ó, vamos aumentar um pouquinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi gente, aparelho com excelente potência, uma beleza incrível, uma marca de primeira super bacana mesmo, o Akai AA35, eu vou ficar por aqui agradecendo como sempre a atenção de vocês aí, vocês compartilham, vocês estão sempre aí ajudando, dando like, colaborando com opiniões, sugestões e eu na medida do possível vou modificando aqui para atender vocês, tá certo? Também vou respondendo tudo lá nos comentários, mas atrasa um pouco, é muita gente, vocês tem que compreender isso, tá bom? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, até lá!